Eu vou tirar essa. Hoje eu tô chato, né? Como se eu já não estivesse todo dia. Tem gente que acha besteira esse negócio de trabalhar assim em casa, mas tá tudo bem. Você trabalha de pijama, você trabalha vestido com a fantasia do Chapolin Colorado. O problema é seu. A questão é, eu trabalho de uma forma muito mais produtiva assim. E é trabalhando assim que funiza exatamente como estes daqui. Aqui aparece em diante a minha criatividade. Olha que coisa linda. Por diversas vezes eu já falei aqui sobre funis de vendas. Que são as páginas que você vai colocando uma atrás da outra de forma estratégica. Seja qual for o seu negócio pra conseguir vender mais na internet. Agora, várias vezes eu já comentei dessa. Esse aqui é um funil para webinário automático. Eu vou mostrar um pouquinho sobre como ele funciona e o que eu estou planejando fazer com ele agora. Tá uma turbinada com isso aqui, com um software que vocês já conhecem. Quando você quer vender algum produto online, pra decidir que tipo de funil você quer utilizar, dentre os mais de mil e um funis de vendas diferentes, que fazem uma diferença tremenda no faturamento, você tem que primeiro responder as perguntas. Qual o ticket do meu produto? Quanto ele custa? A segunda pergunta, em que nicho meu produto está? Para só assim então escolher o funil ideal. No caso dessa belezinha desenhada aqui, você vai conseguir praticamente tudo. Porque com ele você consegue vender produtos de tickets de R$19 até R$10 mil. R$25 mil. R$50 mil. Para, para, para tudo. Eu sei que é chato te interromper, mas eu criei esse canal com o intuito de guiar pessoas na direção certa para liberdade financeira usando a internet. Eu trago conteúdo apenas de quem vive do marketing digital raiz, assim como o Finch, o Kaique, o Italo e muitos outros que fizeram fortunas com PLR. Também já faturo alguns dígitos por mês com PLR. E para continuar entregando conteúdos milionários para vocês, decidi disponibilizar diversas estruturas PLR já validadas e testadas, para você alterar como desejar. Para ter acesso é só clicar no link da descrição. Um webinar automático é nada mais, nada menos do que uma aula que você dá gratuitamente. E no final dessa aula você faz a sua chamada, o seu pitch de vendas para aquele produto. Na sequência, quando você obtém uma boa conversão, principalmente quando, ok? Você obtém uma boa conversão, você pode pegar essa live, essa aula que foi gravada, e automatizá-la para que ela rode praticamente todos os dias ou toda semana, fazendo vendas no automático para você. Desde 2016 eu tenho esse mesmo funil rodando em um único produto de um webinário que eu consegui automatizar depois de obter uma boa convecção ao vivo, ok? Que rende aproximadamente 25 mil reais todos os meses. Minha estratégia não é deixar esse webinário rodando de modo automático todo santo dia. Eu não gosto disso, ok? Eu prefiro deixá-lo rodando somente todas as quintas, às 20 horas da noite. O programa do qual eu uso, chamado WebinarGen, para fazer isso, muitas pessoas já conhecem, exclui para mim automaticamente todos os feriados. Então, quando é feriado, nem tem um webinário naquela semana. Aprendendo com as maiores autoridades do mundo sobre webinários ao vivo e automático, caras que já realizaram mais de nove dígitos em vendas, ou seja, 100 milhões em dólares de produtos digitais ou físicos pela internet, enquanto dormiam, como Mike Fussain, Andy Jenkins, eles mostraram que existem cinco leis para um webinário de sucesso. Uma dessas cinco leis eu considero a mais importante. Law of Attraction. Significa a lei que faz com que as pessoas venham para o seu webinar. Isso é muito importante. Antigamente, rodando esse webinário, conforme ele está configurado agora, eu só conseguia atrair as pessoas através de anúncios e e-mails. Hoje, essa coisa mudou. Como eu estava dizendo aqui, é nessa paginazinha que é uma das mais importantes de todo esse funil. Na verdade, é um funil bem mais simples, pelo menos com a quantidade de páginas, sem comparação aos outros que eu já mostrei aqui. É onde acontece o webinar quinta-feira às 20 horas, de toda semana. Por que quinta e não todos os dias? Porque eu quero simular um ambiente mais real, ao vivo. Há um chat que fica aberto quase que a todos os momentos. Por através dessa ferramenta aqui, você consegue fazer várias configurações de um webinar ao vivo. Mas espera aí, Finch. Você está falando que é ao vivo e não é ao vivo porque está gravado? Cara, você quer um santo do digital para você poder me pregar na sua parede e orar para mim toda quinta-feira? Não. Eu não sou santo. Eu não digo que está ao vivo, mas as pessoas interpretam isso naturalmente. E é por isso que as conversões são altíssimas. O meu funil para este webinar sempre começou aqui, com essa estratégia do jeito que eu estou te mostrando. Com um anúncio rodando de convite para essa aula gratuita. Você não fala, ei, que tal eu te vender um produto nessa aula? Não. É um conteúdo gratuito que você dá. E existe um script de vendas aqui, onde você dá um conteúdo, onde as pessoas já saem super satisfeitas e no final você oferece algo que elas possam comprar. Legal? Que óbvio. Em total relação com o que você acabou de falar na sua aula. Eu tenho um anúncio rodando de convite no Face e Instagram de segunda até todas as quintas, às 19 horas. Eu encerro os anúncios às 19 horas. Por quê? Porque às 20 horas, logo uma hora depois, o webinar ao vivo está começando. Porém, segundo a nossa lei de comparecimento, o Law of Attraction, como você já aprendeu, nós temos um problema aqui. Os anúncios rodam de segunda a quinta, captando pessoas que criaram interesse e marcaram presença na live que vai acontecer no webinar, às 20 horas, na quinta-feira. Você pode ter, de segunda a quinta, sei lá, 10 mil, 50 mil, 100 mil pessoas se registrando. Mas quem vai garantir que todas essas pessoas vão conseguir aparecer? Elas entram por através do anúncio nessa página, se registram, aqui elas entendem sobre o que se trata, abre um pop-up, faz o registro, cai numa página agradecendo e dizendo novamente qual é a data e horário desse webinar. Então, há um trabalho que você tem que fazer com todas essas pessoas que vão se registrar. Lembrá-las de segunda a quinta que isso vai acontecer às 20 horas. Caso contrário, você não vai ter um bom número de pessoas em comparação a quem se registrou comparecendo aqui às 20 horas. Antigamente, o que eu deveria fazer? Para lembrá-las, eu fazia mais anúncios somente para as pessoas que se registraram, lembrando essas pessoas que isso vai acontecer aqui. Ou enviava simplesmente e-mails. Se ela me deu e-mail aqui, se registrando, eu posso fazer um contato com ela. Isso acabou de mudar porque eu acabei de implementar aqui o Cell Flux, que vai fazer algumas coisinhas a mais. E a minha taxa de conversão para o Law of Attraction vai subir bastante com ela. Ao invés de avisá-la só por anúncios ou e-mails que isso vai acontecer quinta às 20 horas, agora eu posso avisar por vários outros métodos de contato utilizando o Cell Flux. Você precisa de fazer isso. Você vai mandar um e-mail para a pessoa, alguma coisa, e é aí que ela vai se lembrar e vai dizer o seguinte, Nossa, é mesmo, eu me registrei, eu me comprometi a aparecer nesse webinar. Agora eu vou dar um sonífero para os meus filhos na quinta-feira, ok? Ou vou desmarcar aquele restaurante chique que eu tinha com a minha esposa para comparecer, porque eu não quero perder. E é aí que agora eu vou inserir o Cell Flux para dar uma turbinada nisso. Como? O Cell Flux, como eu já disse, envia, não só e-mails, mas SMS, ligação e mensagens pelo WhatsApp. Inclusive, mensagens que incluem áudio, ok? Porém, calma, com grandes poderes, vem grandes responsabilidades. Eu não posso sair ligando para as pessoas de segunda a quinta. Oi, vai acontecer o webinar na quinta, na segunda-feira. Terça de manhã, oi, vai acontecer o webinar na quinta. Ela vai te achar chato demais. Por isso que eu estreitei o relacionamento somente para dessa forma. Onde eu faço um remate de todas as pessoas que caíram aqui, lembrando, todas as pessoas que vai acontecer na quinta, utilizando somente SMS e WhatsApp. A primeira mensagem de SMS e WhatsApp acontece segunda às 20 horas. Depois, a segunda, quarta às 10 horas da manhã. Depois, a terceira mensagem, quinta, SMS e WhatsApp novamente às nove da manhã. Depois, na quinta-feira, eu tenho uma mensagem uma hora antes de SMS, WhatsApp e ligação. Eu só faço uma ligação para essa pessoa, ok? Uma hora antes do evento acontecer. Envio também mais um SMS e WhatsApp exatamente quando entrarmos ao vivo na sala do webinar. Além disso, para essas pessoas, eu também faço anúncios no Face e Instagram por remarketing. Até quinta-feira, às 20 horas. Finge, mas espera aí. Se você faz anúncios toda semana, essas pessoas que vão acabar comparecendo, não vão receber a proposta para se registrar de novo e identificar, então, que você é um charlatão do caralho? Porque eles acharam que o seu webinar estava ao vivo? Não, porque eu as excluo por através do remate. Quem uma vez se registrou aqui, nunca mais, nas próximas semanas, verá esses dois anúncios, né? Facebook e Instagram. Eu as excluo. No final do funil, a pessoa pode comprar ou não e se comprar, vai para uma página de obrigado e a partir daqui eu posso fazer, inclusive, outros upsells. Mas isso não vem ao caso agora. É aqui que eu fico. Para, para, para tudo. Eu sei que é chato te interromper, mas eu criei esse canal com o intuito de guiar pessoas na direção certa para a liberdade financeira usando a internet. Eu trago o conteúdo apenas de quem vive do marketing digital raiz, assim como Finch, o Kaique, o Italo e muitos outros que fizeram fortunas com PLR. Também já faturo alguns dígitos por mês com PLR. E para continuar entregando conteúdos milionários para vocês, decidi disponibilizar diversas estruturas PLR já validadas e testadas, para você alterar como desejar. Para ter acesso, é só clicar no link da descrição. Que essa ligação aqui pode ser inserida também em diversos outros pontos do funil, se você quiser, é claro. Mas é uma ligação gravada. Assim como o seu webinar pode ser um webinar gravado. O que está acontecendo todas as quinta-feiras às 20 horas, você vai ligar e dizer, Oi, tudo bem? Está lembrado de mim? É, sou eu mesmo. O webinar vai acontecer daqui a uma hora, viu? E saca só, não vai ter replay. Infelizmente, eu não vou liberar. Então, o link já está indo para o seu SMS agora no seu celular. Legal, agora que eu já te mostrei tudo isso, talvez você esteja se perguntando, Finge, como é que eu posso aplicar esse funil? Essas mensagens que eu devo criar, eu nem tenho ideia de qual cópia eu posso utilizar. Bom, saiba aqui, para fazer exatamente o que eu mostrei, você vai precisar de dois softwares. O primeiro, o Webinar Gen. Você pode pagar uma recorrência mínima mensal para conseguir aplicar um webinar, que pode te deixar rico, se você fizer bem feito, dependendo do seu produto, é claro. E também do Cell Flux, para conseguir aumentar o comparecimento das pessoas, um nível mais alto possível, entrando em contato por através dos meios que o Cell Flux, com uma só ferramenta, permite que você faça. Agora que, enfim, eu já acabei mostrando tudo isso aqui e gastei meu tempo com isso, eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar todas as mensagens scriptizadas que eu tenho, de e-mails, que inclusive eu utilizo até hoje, SMS, WhatsApp e ligação, que eu estou colocando aqui no Cell Flux para aumentar essa taxa de comparecimento no Webinar, que já me gerou milhões de reais em vendas e gera hoje organicamente aproximadamente 25 mil reais por mês e entregar para você poder modelar no produto que você estiver vendendo online. Pode ser dropshipping, pode ser qualquer coisa, clínica, consultoria, mentoria, produtos de tickets altos, produtos de tickets baixos, você pode, inclusive, aumentar o número de mensagens ou diminuir se você quiser. Não só isso, eu vou te entregar também uma aula mais detalhada do que essa que eu fiz aqui agora, desse modo aqui, te mostrando exatamente como esse funil funciona de modo mais detalhado, um funil de Webinar. Isso vai como um bônus exclusivo somente para quem assinar a ferramenta do Cell Flux até o dia de amanhã, que é uma das ferramentas que eu falei que você precisa, caso queira, construir um funil idêntico a esse. O Cell Flux permite que você envie mensagens de SMS, ligação, WhatsApp, como muitas pessoas já sabem e assinam dentro de qualquer funil de vendas que você tiver. Então, ele não serve só para esse funil de Webinar, você pode usar para qualquer produto que você esteja vendendo online, seja dropshipping, clínicas, consultorias, produtos de encapsulados, físicos, não interessa. Somente repetindo, para quem assinar o Cell Flux até amanhã, às zero horas. Você só terá acesso aos scripts e à aula detalhada sobre o Webinar, conforme eu mostrei aqui, em sete dias a partir de hoje. Ao entrar na ferramenta, você vai precisar de assistir algumas aulas para conseguir configurá-la corretamente. Quando esse bônus sair para você, que vai assinar a ferramenta até amanhã, eu vou fazer questão de te ligar, ok? Usando o Cell Flux. Oi, acabou de sair a aula lá, tá bom? Vai conferir. Agora, só para finalizar, cá entre nós, eu quero ver se você é esperto. Você entendeu bem o que eu acabei de fazer aqui atrás? Mas, eu te falei como funcionam os webinários, né? Eu fiz a mesma coisa, só que pelos stories, eu te dei um conteúdo gratuito e te ofereci algo para comprar. Fiz uma venda, várias pelo que eu estou vendo. É só usar esse script. Tchau, 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 tchau.